O corpo de um homem foi localizado em uma valeta aqui na rua Rio Verde com a Avenida Espírito Santo, no bairro Beira Rio. Populares acionaram a polícia militar que compareceu no local, realizando aí o isolamento da área e acionando a polícia técnica para os trabalhos periciais. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado, porém, só puderam constatar o óbito da vítima. A polícia técnica realizou os trabalhos periciais e constatou que a vítima veio a óbito por afogamento. A vítima foi identificada como Adonilton de Oliveira Silva, que já possui várias passagens pela polícia. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão, com imagens de Emanuel Banque. Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.